Olá mega seguidores vamos conversar hoje um pouquinho sobre a candidíase é uma infecção por um fungo é oportunista então ele aproveita o momento que você tá ali com a defesa diminuída ela pode acontecer em pacientes que têm diabetes então às vezes é o primeiro sinal sabe as a paciente vem falando olha eu tô com um corrimento tipo nata tô com um prurido uma coceira muito é muito intensa gente é bem intensa a ponto de ser bem urgente mesmo usar o medicamento porque a paciente sente muito incomodada e às vezes é o primeiro sinal de uma alteração aí de glicemia que a paciente não percebeu por outros meios né uso de anticoncepcional então o jeito que a pessoa às vezes se limpa então às vezes ele pega da flora intestinal e leva para frente com o papel higiênico na hora de fazer higiene no local no períneo às vezes a pessoa pode ter por imunossupressão por uso de corticoides né às vezes em doenças autoimunes e eventualmente pode ser por relação quando a pessoa não tá muito lubrificada sabe às vezes a a o marido tá mais afoito parceiro e o que acontece é que não tem a lubrificação da vagina então sempre é importante estimular bastante o clítoris de repente fazer uma um sexo oral antes de ter a relação para lubrificar bem a vagina porque senão tem aquelas micro ulcerações que facilitam também o aparecimento da candidíase a candidíase dá esses sintomas às vezes a pessoa tem a dor para fazer o xixi o xixi começa a sair queima e não é infecção urinária às vezes a candidíase ali fora então é importante você procurar o seu ginecologista para ele fazer o diagnóstico certo usar o medicamento certo a candidíase dá para tratar então tem medicamentos orais tem medicamentos tópicos que aliviam muito rapidamente os sintomas aí tem que ver cada caso é um caso às vezes o preço de medicamento a condição da paciente né então a gente avalia tudo isso é o ginecologista avalia tudo isso para poder te ajudar no alívio dos sintomas porque é uma uma infecção muito chatinha ela é muito chatinha e o interessante é que às vezes a candidíase pode ser recorrente então eventualmente o ginecologista vai pedir para você usar de tempos em tempos um antifúngico específico para aquela aquele bichinho ali que deu deu a infecção às vezes a candida ela pode não vir sozinha como ela é uma infecção oportunista né às vezes a sua defesa tá tá baixa pode ter algum outro bichinho associado por isso que às vezes o tratamento pode não ser eficiente porque matou um bichinho mas esqueceu do outro bichinho então a gente tem que às vezes fazer agricultura ver qual que é o antibiótico antifúngico apropriado para você mas uma coisa que eu queria comentar com vocês que eu acho que é super legal super importante que como a candidíase é uma infecção oportunista tenta prestar atenção no que você tá se alimentando eu sei que é aquela coisa do Sherlock Holmes eu adoro esse termo Sherlock Holmes porque você precisa prestar atenção no que você tá comendo então você tá comendo muito industrializado muito doce vamos comer mais natural porque isso melhora a sua flora melhora a sua defesa vamos dormir mais de sete a nove horas porque se a gente dormir pouco a defesa ficar menor qualquer bichinho vai dar infecção na gente então a gente tem que prestar atenção no sono no estresse né às vezes você precisa fazer tem gente que gosta de fazer esporte tem gente que gosta de fazer meditação o que que diminui um pouco esse estresse para você ter sempre uma defesa legal para diminuir a chance de desses dos fungos por exemplo que é uma infecção oportunista e de infecções recorrentes né às vezes não só a candidíase mas às vezes infecção urinária você vê que a paciente tem várias durante o ano e às vezes você vê que ela não tá bem ela não tá se cuidando então esse cuidado é importante para você diminuir a chance de infecções um mega abraço